Amós, capítulo 4 Ouçam vocês, vacas de bazã, que pastam nas colinas de Samaria. Vocês, mulheres, perversas para com os pobres, cruéis para com os marginalizados, insensíveis e mimadas, exigem dos maridos, tragam uma bebida bem gelada e num copo grande. Isto é grave. Eu, o Eterno, jurei pela minha santidade. Que ninguém diga que não foi avisado. O dia do julgamento está chegando. Eles vão amarrar vocês e levá-los para longe. Vão manter os cambaleantes na trilha, com aguilhão de gado. Eles vão arrastar vocês pelas brechas dos muros da cidade. E vocês vão marchar em fila indiana, até serem lançados para o outro reino. É o decreto do Eterno. Vêm junto para Betel e pecam. Depois, vão para Gilgal e pecam mais um pouco. A cada três dias, trazem o dízimo. Queimam sacrifícios puros, ofertas de gratidão. Falam bem alto. Anunciam ofertas voluntárias. Esse é o tipo de teatro religioso que vocês, israelitas, tanto amam. Não é verdade? Vocês devem saber que fui eu que esvaziei suas dispensas. Limpei seus armários. Eu os fiz passar fome e esperar na fila do pão. Mas nunca tiveram fome de mim. Continuaram a me ignorar. Sim, eu fiz parar de chover três meses antes da colheita. Eu fazia chover sobre uma vila, mas não sobre outra. Eu fazia chover sobre um campo, mas não sobre outro. E este então secava. As pessoas se arrastavam de vila em vila. Loucas por um pouco de água. E nunca matavam a sede. Mas vocês nunca tiveram sede de mim. Vocês me ignoraram. Eu feri suas colheitas com pragas e fiz murchar seus pomares e jardins. Os gafanhotos devoraram suas oliveiras e figueiras. Mas vocês continuaram me ignorando. Castiguei vocês com as velhas pragas egípcias. Matei seus melhores jovens e seus mais valorosos cavalos. O mau cheiro era tão forte nos seus acampamentos que vocês tinham de tapar o nariz. Mas vocês nem me notaram. Continuaram me ignorando. Eu feri vocês com terremotos e incêndios. Devastei vocês como fiz com Sodoma e Gomorra. Vocês eram como um tição aceso, resgatado do fogo. Mas nunca olharam na minha direção. Continuaram me ignorando. Tudo isso eu fiz a você, Israel. E foi por isso que eu o fiz. Mas o tempo acabou, Israel. Prepare-se para se encontrar com o seu Deus. Vejam quem está aqui. Aquele que formou as montanhas. O que fez o vento. Ele planejou tudo antes de Adão existir. Ele consegue fazer tudo surgir do nada. Como a aurora da escuridão. Ele vem montado nos cumes das montanhas. Seu nome é Senhor dos Exércitos de Anjos.